olá meninas e meninos olá menino janeiro e hoje maridão na cozinha o que você vai preparar de menu hoje nós vamos ter um arrozinho e uma carne moída com batata e salada não lingui a salada quem sabe né se der tempo eu faço que eu já tô lavado a alface é só cortar aqui gente tô aqui na base da descascação de batata a deborah veio agora na parte que eu já tô no fim mas eu uso esse descascador tá gente eu não gosto de outro tá não sei porquê a minha é uma praticidade para mim absurda de usar esse daqui tá ó tá vendo muito fácil então eu não pago mico com esse daqui é muito fácil muito simples aqui tem quentas gramas de carne moída isso e é que a linguiça acho que não vai usar vem quatro as duas é só dois eu acho que dá aí que vai vir na hora de fazer então vocês vão acompanhar aí o malvado na cozinha o maridão fazendo comida hoje arroz tudo só não vai ter feijão gente porque o feijão já tá pronto tá então só para vocês saberem que o feijão já tá pronto aí voltando agora estou na fase de cortar as batatinhas tá eu vou mostrar para vocês eu fiz aí tá bonita gente com pano parece que não tem tábua mas tem uma tabinha tá gente aqui tá ó corta ela no meio aí você vem aqui assim ó e faz um outro corte tá vendo e você vem assim ó quadrados grandes porque porque ela vai cozinhar junto com aquela carne moída que é o que a gente quer tá vendo ó faz em quatro aí você vem aqui de novo quadrados grande tá vendo ó e pronto batatinhas cortadas aí você vai pôr ali porque a batata ela entra depois eu tenho que refogar ainda a carne moída tem que fazer tudo então vou deixando separadinho ali tá aí eu vou fazer isso com todas essas batatinhas depois que eu terminar todas as batatinhas eu volto refogando a carne moída mostrando para você e os temperos e os temperos e os temperos lógico tá então até daqui a pouquinho olha lá e os dois acompanhando é só os dois ali acompanhando a plateia como é que está o andar aí ó já cortou as batatinha as lingui cinha cebola vai picar um dentinho de alho ali é isso aí peraí um instantinho cadê o seu calma aqui mas que eu vou ter que pôr na boca da ponta porque senão vou ficar muito longe não vai ficar do lado de lá que vai ficar batendo a luz tá eu tô achando estranha a posição que não tá indo agora agora achei a posição que a gente tá ó ó ela vai já soltando ó um pouquinho mais agora eu vou entrar com a cebola a esponha a esponha que a esponha acessora de porcaria nenhuma e o pônei eu o porcaria nenhuma sou eu e aí ae ae garoto olha lá o 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 vinagrete é vinagrete seca eu vou ensinar a gente no canal muita gente pedindo uma colher pronto tá muito bom esse tempero fica fica muito bom esse tempero vai tá aqui ainda ó vocês tão vendo ó já tá começando a formar a aguinha que é o que eu falei pra vocês ó a carne moída vai soltando a água dela e vai dando uma pequena cozinhada que é o que a gente quer e vai formando depois aquele fundinho na hora que seca para dar cor na nossa batata a batata tem que ter cor né gente o 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 É, você não falou quantas batatas eram? É, mais ou menos umas 6 batatas, 10 batatas. Depende do seu paladar aí de batata. Tá? Olha lá. Agora, gente, eu vou mexer antes de completar aqui com a água. Eu tô mexendo pra soltar o fundinho, tá? Não põe sal ainda, hein? Não, não põe sal, não. Colocou só um pouquinho de orégano? Sim, quer aquele orégano? Ó, aqui, ó. Agora eu vou soltando o fundinho. Ah, já deu, né? Já. Ó. Tá vendo? Soltar o fundinho. Olha lá a cor. Olha a cor. Colorar é aquele fundinho que fritou a carne. Ó lá, tá vendo? E agora nós vamos soltando o fundinho. Você vai passando a colher e você vai sentindo o fundinho. Tá vendo? Sal eu vou acertar, acho que depois, né? Porque eu tenho essa linguiçinha, ela já é salgada. Mas eu vou pôr um pouquinho de sal aqui agora, tá? Pra dar uma cozinhada e experimentar. Depois, no final, você vê se precisar de mais sal, você põe mais sal, tá? Porque a linguiçinha... Porque a linguiçinha, ela é salgada. Então, você não exagera no sal agora não, tá? Que é aquela história, né, amor? É melhor acertar o sal depois do que você tentar tirar o sal. É. Uhum. Ó. Tô tirando o restante aqui, que falta bem pouquinho. Diminui o fogo. Tá vendo? E vamos agora acertar o sal. E aí, o caldo... Com caldo ou sem caldo, a pessoa que decide, né? Isso. Você vai decidir com o que você quer mais. Se tem mais caldo, se tem menos caldo. Que assim, ó, gente. Se vocês quiserem deixar... Vai cozinhar a batata e a carne. Mas se vocês quiserem deixar um pouquinho do caldo pra pôr junto com o arroz pra comer... Uhum. Tem gente que não gosta. Então, deixa secar tudo mesmo, né? Pronto. Sal, né? Vamos mexer. Sal. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou tampar isso aqui e vou deixar cozinhando. Simples assim. O arroz já tá ali, a cuirinha já arrumou. Agora, nós vamos pôr o arroz pra ferver aqui nessa boca de cá. E a salada. E depois nós vamos vir com a salada. Nós vamos pôr a salada também, tá, gente? Arrozinho. Arrozinho. Muito bom. E essa vai ser a nossa janta de hoje que eu vou mostrar ainda pra vocês. Calma que ainda não terminou, tá? Na hora que eu for fazer a saladinha, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco, né? Olha, gente. Isso aqui tá uma delícia. Ai, meu pai amado. Quer pôr o cheiro verde também, ó? Sim, agora você põe o cheiro verde, pimenta. Você põe o seu tempero a gosto aí agora, no dia que você quiser. Ah, esqueci do óleo poró. É, esquecemos do óleo poró. Hum, droga. Lá foi. Lá já foi. Só tá daqui a pouco. A gente sabe quando você guarda no freezer e esquece que ele tá no freezer. Tá daqui a pouco. Gente, a saladinha. E eu coloco o rabanete. Que corta nesse fatiadorzinho aqui, ó. E a alface, que era a que tinha. Que eu deixo lavada e coloco aqui, né? E aqui que ainda tem uns. O rabanete. O arrozinho. E aqui a carninha. Está todo vapor, olha lá. Mostrando pra vocês uns updates. Olha lá, gente. Eu já vou dar um toque de chefe. O que que nós põe de toque de chefe? O nosso vinagrete. Gente, com uma delícia na salada também, viu? Nossa, gente. Fica muito bom, gente. Eu vou pôr um pouquinho mais, tá? Porque eu sou desses. Aguarda, porque eu vou ensinar vocês, tá, gente? Todo mundo pergunta, ó. É um vinagrete. Mostra aqui, ó. Espera aí. O vinagrete. Mostra. Quando pergunta que eu falo, olha, esse aqui, ó. Vinagrete seco. Uhum. Eu vou trazer pra vocês. Nós vamos trazer no canal aí. Vocês vão ver como isso é bom, viu? Nós usamos tudo, né? Muito bom. Muito, muito. Agora eu vou deixar ela aqui pronta. O que que vai acontecer? Agora eu só vou me esperar pra depois temperar lá na hora, tá? Com o quê? Azeite e sal. E limão, porque acabou o vinagre da casa, né? Sim. Quando não tem vinagre, você põe o vinagre de limão, tá? Olha lá, gente. Aqui, gente. Vocês estão vendo, ó. Quem gosta de deixar de caldinho, esse é o ponto. Tá vendo? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você puxa e vem junto, ó. Tem só um pouquinho, né? Só um pouquinho de água. Como eu e a Débora gostamos dessa maneira, nós não vamos mais mexer. Agora eu vou desligar. Não vai deixar secar, né? Não vou deixar secar, tá vendo? Se você gosta de que deixa mais sequinho, você vem e deixa aqui mais um pouquinho. Mas só esse pouquinho aqui que você deixa no bafinho com mais isso aqui, ó. Já era. Ó. Nossa, gente. Minha boca enxuta água. É. Não é porque nada não, né? Olha o arrozinho ali. Mostra ali. Olha aqui o arrozinho. Olha o arrozinho com vinagrete, ó. Tá vendo? Uhul. E a salada já tá pronta. É só temperar, né? O restante. Colocar o salzinho e comer. Daqui a pouco eu volto montando o pratinho do meu amor. Hum, eu vou fazer maldade, ó, coitado. Hoje a gente já deu pra fazer maldade, né? Fazer o quê? Ele cozinha e eu faço maldade. Minha boca tá cheia d'água. É. Então, né, gente? É aqui, né? Então, até daqui a pouquinho. Vocês estão... Olha, tá borbulhando ainda. Já tá desligado. Oi, já tá desligado. Até já. Até já. Mas, gente, o Ian tá temperando a saladinha aqui. Ele já começou os processos de montar o pratinho. Ele usou aquela tigelinha ali, né? Isso. Pra modelar. Tá ficando escuro porque tá de noite. Sim, já tá ficando de noite, né? Enquanto o Ian arruma ele, eu vou pentear meu cabelo porque eu não vou aparecer descabelado, né? É, né? Hum, eu vou provar essa comida. Então, peraí. Eu vou fazer maldade pra ele também. Porque ele vai ter que ver eu comendo. Você viu? Você viu? Que sacanagem, gente. Entendendo, entendo, peraí. Olha, gente. Olha o pratinho com o malvado arruma aqui. Olha. Vocês estão vendo aí na fotinha. Ai, ai. Vocês querem? É, agora é bem de vocês, ó. Você quer? Eu quero. Minha boca tá cheia d'água, gente. Sério. Vocês não têm ideia do quanto que minha boca tá cheia d'água. Ainda com música ao vivo, ó. A música ao vivo, ó. Vocês estão pensando o quê? Quem tá me ligando uma hora dessa? Vai saber. Tá quente, viu, gente? Eu sei que tá quente. Vocês querem? Bem, gente. Esse é o meu vídeo que eu fiz pra vocês. Gravando Maridona Cozinha. Eu falei se tá bom ainda não. Com pressa. Lógico, eu tô com fome. Vou comer com a saladinha agora, né? É, tem que comer com a saladinha. Hum. 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 A saladinha tá boa de sal? Hum. Então tá bom. Hum. Hum. Olha lá, olha lá. Gente, olha. Hum. Arrasou. Tá vendo só, gente? De vez em quando é bom o maridão ir pra cozinha. Hum. Hum. Tá vendo? Não, tá. Vou deixar ele provar. Hum. Porque você ainda não fez a maldade, né? Ele. Não, peraí. Segura aqui. Peraí. Tadá. Vocês vão ver o humor fazendo maldade. É, vamos lá. Olha como ficou bonito, gente. Tá super temperadinho. Super gostosa a salada. Ficou uma delícia que esse vinagrete. Não é por nada não. Fui o que fiz, meu negócio aqui. Olha aí. Ficou mega magnifique. Você arrasou, hein? Meu Deus, gostei, gente. Mas não, gente. Se inspira aí na cozinha, maridões, a fazer uma comidinha pra esposa. Hum. Carimboida com batata é uma delícia. A gente não pôs molho, né, Ian? Hum. A gente não pôs molho, né, Ian? A gente não pôs molho pra vocês, nós colocamos aquele pouquinho de sal. Hum. Não precisou pôr sal de novo. É verdade, não pôs. Não precisou. Muito bom. Saladinha ficou magnifique. Vamos ver como é que tá com a saladinha. Ficou uma salada. É ótima. Hum. Muito bom. Super. Ficou maravilhoso. Muito. Gente, espero que vocês tenham gostado, que os maridões se inspirem, os namorados, os noivos, recebam muita mensagem de noivo, que tá fazendo o jantar pra noiva, surpresa, e elas tão ficando todas felizes. É legal, gente, ó. Isso é bastante mensagem. E outra, né, a mulher ela enjou do tempero dela. Então vocês têm que dar uma variada na cozinha pra mulher não ficar, sabe, sempre naquela coisa do tempero dela. Os noivos, pegando as noivas pelo estômago. Os namorados. Os namorados. É legal, né, gente, fazer isso. É gostoso. É uma coisa tão simples, mas que é gostoso, né? Uhum. Então, se vocês gostarem de ver o Ian na Cozinha, deixe um monte de joinha, ele vai voltar com mais vídeo aqui pra vocês. Uhum. Né, Maridão na Cozinha? Segue a gente. Eu vou trazer um bolo aí que eu quero fazer, que eu tô enrolando ele. Uhum. Né? Talvez essa semana eu trago ele. É. Uhum. E segue a gente no Instagram. Uhum. 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 Arroba da Ian Receita. Sempre posto umas atualizações lá pra vocês. Não esquece de seguir a gente no arroba da Ian Receita. Dá ao vivo, a coisa, estuda ao vivo lá. Uhum. 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 Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Agora ele fica enrolando. A menor é que eu tava lá do outro lado. Uhum. Né? Eu tive que ser rápida na maldade. Olha lá ele. Agora fica enrolando ali, ó. Então, beijos. Tchau. Tchau.